E aí meus amores, tudo bem? Como é que vocês estão? Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês uma mudança que eu fiz aqui no meu cantinho Como vocês sabem, pras pessoas que me acompanham aqui no canal, eu tenho uma bebezinha de dois aninhos E aí gente, ela tá naquela fase abençoada, sabe? Aquela fase assim que mexe em tudo, descobre tudo E ela tá na fase que descobriu as minhas maquiagens Então ela acabou danificando muita coisa minha, quebrando E eu tive que fazer uma tremenda adaptação no meu quarto pra que eu pudesse continuar o meu trabalho Desculpa gente, é tremedeira que eu tô gravando com uma mão só Mas enfim, então eu tive que fazer uma adaptação pra poder organizar aqui as minhas maquiagens Pra que eu não perdesse meu espaço e também ela continuasse brincando no meu quarto aqui normal E aí eu comprei alguns acrílicos, comprei algumas coisinhas pra redecorar o meu cantinho E aí eu vou mostrar pra vocês agora como uma forma de dica Uma forma de dar uma ideia aí pra vocês estarem organizando o cantinho de vocês Então é isso aí gente, vida de mãe assim mesmo A gente tem que continuar, então bora lá que eu vou mostrar pra vocês Bom gente, então eu vou começar logo mostrando aqui a parte de cima, né Como eu falei, teve as adaptações, né Então assim, eu comecei a organizar com acrílicos, ó Acrílicos, é esse daqui É uma vasilha da Tapaué inclusive Que eu utilizei pra colocar batons, eu vou mostrar melhor E aqui é acrílicos, tá Bom, esse acrílico aqui eu já tinha Então eu só fiz É adaptar E aqui fica um pincel que eu já usei Que eu preciso lavar Então eu deixo aqui Separa dos demais limpos, ó Tem vários inclusive pra lavar Inclusive tá até bem aqui o shampoo Eu usei esse shampoozinho aqui da Johnson pra lavar Aqui tem dois portas de batons de acrílico Então nesse aqui da frente eu só deixei MAC Nesse outro também tem alguns MAC aqui atrás E lá eu coloquei alguns aleatórios Aqui eu tirei esse gaveteirozinho pra colocar pigmentos Então, ó Tem vários pigmentos aqui dentro Tem da Nice, aqueles do AliExpress também Aqui embaixo eu deixei algumas sombras São bem poucas inclusive Tem, ó E aqui embaixo também, ó Tem mais algumas sombrinhas, tá E aí nesse acrílico aqui Que ele é novo também Ó, ele é bastante grande inclusive Esse aqui é lá da The Beauty Esmalteria Pra quem mora em Belém Sabe onde fica ali na 13 E eu deixei aqui as coisas que mais utilizo Pra pele, pra remover a maquiagem Prime, demaquilante Acho que eu mais uso assim em pele, ó São bases Corretivos Ó, tem um dos meus preferidos São BB King da L'Oreal Tem esse Fix Plus que tá no finalzinho aqui Que eu preciso terminar pra comprar outro, ó A minha base maravilhosa da Ruby Rose Que ela é incrível essa base E aí tem bem aqui, gente Ó, o Blue da L'Oreal É o protetor solar da Vichy Contém um grama Aqui tem esse Prime da Makeup Forever Que ele é ótimo pra que tem manchas avermelhadas na pele de espinha Que ele é meio verdinho Então ele é muito bom E esse daqui eu comprei recentemente Foi 5 reais que eu paguei nesse removedor de maquiagem de olhos Mas eu confesso que eu ainda não testei Então como vocês podem ver O acrílico, ele é bastante grande, gente Ele tem muitas divisórias Inclusive, esse porta-batões aqui Ele vem encaixado aqui E eu tirei ele daqui Coloquei pra ali Pra colocar outras coisas aqui dentro Tá? Então ele é bem grande Foi 75 reais Na The Build Esmalteria Mudando pra cá pra esse lado Como eu falei pra vocês Isso aqui é uma Tapa Wear E eu coloquei aqui Todos os meus batons A tampinha E... Não tenho muitos batons Pra falar a verdade, gente São bem pouquinhos E olha só Amo meus batons líquidos São meus preferidos E eu tô com vontade De comprar aquele acrílico Próprio pra batons mesmo Que é compridinho Com tampa E tem pra batom líquido E batom normal Então eu tô querendo muito comprar Que é um de 100 batons Só que eu ainda não pedi Eu vi no Mercado Livre Uns 180 por aí Olha só Esse aqui Foi lá na Mundial Importados Também na 13 de Maio Pra galera aqui de Belém Esse aqui custou 24 reais Esse acrílico E olha Esse aqui na verdade Ele é pra pincéis Mas o que foi que eu fiz Eu botei aqui Lápis Máscara de cílios E coisas que eu utilizo Pra fazer sobrancelha Que é Gente, eu nunca lembro O nome desse negócio aqui Navalha Acho que é navalha Aí tem Desculpa, gente Ó Tem essa máscara aqui Transparente Da Luizance Que de transparente Não tem mais nada Que ela tá bem suja Que eu uso pra manter Sobrancelha no lugar Pinça Tesoura Enfim Essa vela, gente Custou 9,98 E eu aproveitei E o aroma dela É de maçã verde Esse pote aqui Já bem antiguinho E eu também comprei ele Gente, no mercado livre Tá? Mas eu não lembro Acho que foi 60 reais Na época que eu paguei Nesse pote Então, de geral, gente Tudo que tá aqui Ela não alcança Tá? Ela O bracinho da minha filha Ainda não chega até lá Bem aqui eu deixo um caderninho Que eu faço anotações De vídeos Que eu tenho que fazer nele Uma agendinha aqui, ó Que a foto do evento Da Marisa Que eu fui Ó, com as outras blogueiras, ó E aqui eu faço anotações De vídeos Que eu quero fazer E aí, gente Fora aqui em cima O único lugar Que tem maquiagem Ainda é aqui dentro Que eu ainda não tenho Onde colocar Vocês podem observar Que também é acrílico, tá? Isso daqui São petisqueiras Que eu comprei Lá na Multicoisas No Parque Shopping Belém Tá, gente? Anota aí a dica Na época Eu acho que custou 12 reais Se eu não me engano Cada petisqueira Dessa aqui Eu não lembro Tá? Pra baixo O que foi que eu fiz? Já que eu tirei maquiagem Eu coloquei aqui Coisas de fazer unha Da mesma caixinha Olha só, gente A caixinha que eu vou Essa daqui foi No Portugal Eu paguei Acho que foi 12, 14 reais Mas eu não lembro Nessa E olha só Nessa cestinha com tampa Eu botei meus esmaltes ali Aqui na lateral Coloquei as demais coisas De fazer unha Aqui só é alicate Espátula que tem Paletinho E ó, novamente acrílico Aqui Que eu deixei Óleo de banana Removedor de esmalte Enfim, ó E aí na gaveta de baixo Que também ficou livre Olha só Foi Tem alguns produtos de cabelo São os que não estão No meu banheiro E ó Como vocês podem ver Tem bastante alce aqui Eu sou apaixonada Por alce, gente Tenho usado muito É um produto muito bom Eu vou fazer um vídeo Falando sobre ela E vale a pena comprar Além de ser bem baratinho E aqui tem mousse Tem coisa pra enrolar cabelo Tem máscara aqui Tem silicone mix Tem esse tonalizante Pra ruiva, hein Muito, muito, muito bom Da Meu nome é da Mendy, gente Essa linha aqui é bafo, viu Vale a pena Pra juvinhas Ruivinhas Eita, gente Pra juvinhas investirem, tá Então, olha só, gente Ali na lateral Tem mais cestinhas Que eu comprei no Portugal Ó Vou mostrar pra vocês Olha só Essa daqui custou 14, gente 14 reais E eu coloquei aqui Coisas de cabelo Sacador, chapinha Miracle Babyliss Escovalizadora E fica tudo aqui E essa outra cesta aqui Eu fiz de lixeirinho Tá Do pra prateleira Que eu falei Que eu tive que adaptar Uma prateleira aqui Né E aí Essa prateleira Eu já tinha E eu só fiz reaproveitar Em casa Inclusive Aproveitei outra ali Pra colocar Também tirar do alcance Dela Aparelhos de som Aparelhos de TV a cabo E olha Nessa cesta aqui Que eu vou mostrar pra vocês Tem todas as minhas paletas De sombra Olha, gente A cestinha também É idêntica, tá As outras Essa daqui custou Gente, 8 reais 8,90 Pra ser mais precisa lá E aqui eu deixei Essas são todas As paletas de sombra Que eu tenho Eu só tenho isso Tá, gente Então aqui tem Três Naked Tem essa da Lorac Que é linda Tem a da Sigma Que é a Bear Tem a Vice 2 Tem uma da Victoria's Secrets Tem outra da Sigma Que é a Paris Tenho essa maravilhosa Da Ruby Rose Que é ótima pra maquiar Tenho essa outra Da Fens Incrível Que é pra sobrancelhas E olhos Muito boa Aqui tem essa Também Que é da PW E aqui Num cantinho Tem as menorzinhas Tem uma da Sephora Aqui Tem essa da Sephora Também Que é a Tokidoki É Xodó Essa paletinha Pra mim Que eu também tenho Os pincéis Olha, gente Isso aqui Pra vocês verem Foi esse o motivo Que me fez tirar as coisas Na gaveta A minha filha Começou a brincar Enfiar um E olha só O que aconteceu Gente Virou uma bagunça Geral Minhas paletinhas Eu tô com várias paletas Assim furadas Então pra não acabar Perdendo E preferir tirar Tem muitas paletinhas Furadinhas mesmo Mix aqui Tem muita Tem uma outra aqui Gente Que vocês verem Ela furou Olha só Gente Tá aqui Furou Todinha Eu perdi Muita sombra Que ela quebrou Então eu preferi Tirar e botar Tudo aqui dentro Tem uma da Maki Aqui também E eu preferi Deixar tudo Ficou bem organizadinho Eu gostei Fica uma ótima Dica aí pra vocês Eu quero comprar Inclusive Mais cestinhas dessas Pra organizar as coisas Na minha cozinha E eu quero muito Mostrar pra vocês também Nessa outra cestinha Aqui Que fica lá em cima Também O ideal é que ela tem buraquinhos E respira legal as coisas Tem cílios postiços Tem vários cílios postiços Aqui Muitos cílios postiços Tem esse aqui Que é lá da Mix Legal Que ele é lindo Lindo, lindo Demais Tem removedor de maquiagem Tem cola pra cílios Mais cílios Aqui ao lado E eu preferi também Deixar tudo organizadinho Numa cestinha E ficar lá em cima Olha gente Esse pote aqui é de doce Era da minha cozinha E como eu queria Minhas esponjinhas visíveis Então eu acabei deixando Aqui dentro Achei que ficou lindinho É a minha vontade De encher esse pote de esponjinha Tem um blushzinho aqui E esse baldinho Gente Que eu vou mostrar pra vocês Olha só Esses baldinhos aqui De lata Custaram Ó Tá aqui o preço R$8,80 Lá na Mundial É cortado também Então aqui Nesse potinho Eu deixo todos os pincéis Que estão limpos E aí eu vou fazendo O rodízio na mesa Desculpa gente Eu tô Me atrapalhadinho Ó E tirando aqueles ali Que eu me falei pra vocês Que são sujinhos Fica esse daqui Que são os limpinhos Tá E eu também achei legal Porque o balde Cabe bastante coisa dentro Nesse outro aqui É um potinho De cotonete De acrílico Eu botei Os pincéis Que são enfeites Gente São decoração Porque Eu não tenho mais Coragem de usar Esses aqui Da Sephora Já me botaram Inclusive Já me botaram Dinheiro Neles Eu não vendo De jeito nenhum Eu acho muito lindo Ó Esse daqui É do coleção Unicórnio Da Maria Margarida Então é uma coleção Linda Gente Olha só Tem mais um Aqui atrás E esse aqui Gente É babadeiro Esse aqui Incrivelmente lindo Tem na minha lojinha Inclusive Essa Ah Eu nem falei pra vocês Gente Eu tenho uma lojinha Esse aqui É da minha lojinha Tá Tem muita coisa Aqui da minha lojinha E eu nem havia comentado Olha esse outro aqui Eu nem havia comentado Com vocês Que eu abri uma lojinha No Instagram Olha O outro Gente O outro Está extremamente Amarrotado De coisa A gente não tem mais onde Colocar pincel nenhum Aqui Tá muito 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 cheio Olha só Esse é da minha lojinha Também Tem gente Tem muito Muito pincel Aqui Muito mesmo Olha só Esse aqui Foram aqueles Do AliExpress O rodinho Foi um super achado Pra Pra colocar Pincéis Eu tô Pretendendo Comprar mais um Pra desafogar Mas aqui Tá muito apertado Todos eles Ó E eu vou Comprar mais um Baldinho desse Assim que eu for No centro de Belém Novamente E olha só Gente E eu deixo E eu deixo aqui Eu achei linda a cor Rosa Sou apaixonada Por rosa E é isso aí Gente Aqui eu tô Pretendendo Comprar um Espelho Camarim Que eu vim Lá no Instagram Inclusive na loja Espelho Camarim E eles vendem Só a moldura Já com o espelho E as lâmpadas E é o que eu tô Querendo fazer aqui Gente Já que eu não consegui Colocar a moldura Da minha Então eu não vou Comprar uma Penteadeira nova Eu vou apenas Embutir ali O espelho Com a moldura Então ficou assim Gente Ó A nova organização Eu percebi Que depois que eu tirei As maquiagens Ela parou Mais de mexer aqui Esse glitter lindo Foi do último vídeo De curso de automaquiagem Que eu mostrei pra vocês Da Mix Legal também E é Lindo, lindo e lindo Então é isso aí Meninas É uma super diga De organização Eu optei por acrílicos Porque dá pra gente ver Tudo que tem dentro É bem mais fácil E é isso aí Pessoal De geral Pra vocês Ó Quando chegar O espelho Vai ficar mais lindo Ainda É isso aí Meus amores Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Aproveitei algumas coisas Que eu já tinha em casa E comprei outras Também pra montar E eu tô encostada Aqui na janela Que a luz do dia Que tá maravilhosa Tô aproveitando a luz do dia E é isso aí Meus amores Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Que vocês tenham curto Que vocês compartilham E gente Não me critiquem A questão da minha filha É porque assim Tem muita gente Que não entende Que é criança E a criança Ela tá naquela fase De descobrir coisas Já ouvi muitas críticas Por isso E eu acho que Cada mãe sabe Da forma que deve criar Melhor o seu filho E gente Eu gosto disso Eu gosto de ver ela Sentar do meu lado E ela pega pincel E ela sabe onde passa sombra Ela passa batom Tudo ela sabe Mas aí Também tem que ter Aquele cuidado Com as minhas coisinhas Então eu espero Que vocês tenham gostado De vídeo Das dicas De organização De onde comprar É isso aí Um beijo enorme Meus amores Fiquem com Deus Eu espero vocês Para o próximo vídeo Tchau, tchau